Oi gente, meu nome é Isa Paulo e hoje eu vou mostrar para vocês, gente, rotina matinal de Maia como todo mundo pede, eu resolvi fazer a rotina matinal de Maia, não sei se do dia todo, mas a maioria da parte então, gente, ela começou só que tá aqui dormindo e vou fazer o leite dela, gente eu vou deixar ela aí na cama, vou trazer o leite dela aqui pra cima gente, minha mãe ficou com Maia, eu vou fazer o leite dela e gente, eu vou mostrar como eu faço leite que eu não uso leite, eu vou mostrar como eu faço do meu jeito, vou botar aqui o celular e vou mostrar pra vocês gente, eu vou fazer a papinha, peraí, a papinha, fazer a papinha, não um leite, fazer a papinha então, gente, eu vou começar fazendo, vou pegar os ingredientes, gente, eu vou mostrar os ingredientes pra vocês eles, os ingredientes são, é, eu, pó de chocolate, pó, eu uso pó de chocolate, que é pra fazer crema a gema e eu uso o pó de chocolate, mas você pode usar outras coisas, tá, eu vou usar essa crema a gema, vou botar água, um pouquinho nesse copo, é, água ambiente, com não uma fria, nem gelada, ambiente, e leite um potinho também e copos medidores não precisa ser copo medidor, pode ser copo assim, só que pra manter copo medidor, eu vou usar copo medidor aí, gente, eu tenho esses um, dois três quatro, cinco, seis e o menorzinho é esse daqui tá, e vamos começar fazendo esse pote gente, eu vou começar botando a crema a gema que eu vou usar esse daqui de 60ml esse é o menorzinho, que eu não vou usar muito vou pegar a colher, peraí, gente não vou pegar a colher não, posso ainda pegar a... ah, não, calma, vou pegar a colher e eu peguei a primeira colher que tava na minha frente e vou botar gente eu vou botar logo no copo medidor esse daqui é bem pequenininho eu vou botar isso depois se eu quiser eu boto mais vou botar aqui eu vou botar só esse tiquinho porque depois que eu boto o leite vou ter que botar mais pra misturar e como ficam as pedrinhas eu vou bater as pedras pode deixar com as pedrinhas mas pode deixar pedrinhas só que pequenas não pode deixar muito já pra o leite eu vou usar a maior que é de 80ml porque eu vou botar essa quantidade aqui eu vou botar o leite aqui agora eu vou misturar com a colher e eu vou botar pegar o pano da pia já já e aqui eu vou botar o copo medidor de 60ml sobrou muito a maioria porque eu não vou botar tudo gente agora eu vi que eu fui pegar o pano que aquelas pedrinhas quando você botar ela ajudou o que ajudou muito ela ajudou na consistência eu vou pegar algumas pedrinhas pronto gente botei aqui mais um pouquinho é consistente ficou um pouco consistência ficou melhor um pouco aqui tem muito de pedras gente vou botar olha essas pedras vou botar as pedras botei vou botar de volta só o pó que eu não toquei toquei pronto agora tá bom consistência ó aqui o chocolate agora mistura 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 peguei isso gente pra mexer mais um pouquinho ó gente ficou delicinha mesmo agora vou fechar e sacudir pra ver a textura que fica ó tá bem fechadinho mexe 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 com os pés pés gostei ficou bom e agora eu vou limpar tudo pra fazer Maia acordar eu vou botar uma pedrinha de gelo aqui dentro peguei aqui o gelo foi fácil de pegar esse gelo gente vou botar pra ficar gelado pronto eu quero que fique frio já botei o negócio de temperatura natural gente agora eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui dentro a comida ela ficou assim eu botei o gelo deixa eu botar aqui fazer a colher aqui eu vou botar o babadão porque não vejo a hora caiu como aquele negócio na blusa branca essa blusa era minha quando eu era bebê nem a pauta não é lá pronto agora eu posso ver na luta agora é porque vai gente olha como ficou o estado vou botar pra lavar agora vamos escolher algumas coisas para a gente levar no passeio gente já peguei a bolsa e eu vou começar organizando aqui vou botar o protetor solar o protetor solar dela é este o pente a fralda deixa eu colocar aqui a fralda e aqui eu vou botar só isso botar protetor pente e fralda aí não dá frente que eu vou assim vou botar xuxa e gente esse é o look dela isso daqui é tudo de bebê de verdade sem ser a meia só que a meia é dela e não é de bebê de verdade e vamos começar agora a gente vai começar a transição gente botei a roupa na transição olha gente como ficou linda gente a gente vai no parquinho agora brincar um pouco com ela e e e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto